E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mau, hein, fi? Tu é mau, hein, fi? Nós é marulento, taca tudo dentro DJ Kennedy, o brabo, porra, dova do mundo, conhece não Dova do mundo, conhece não Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Te comer, te comer, te comer, te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, te comer, te comer, te comer Batalha tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da véia sentado no Pula, 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 pula Te comer, pula, pula, pula É a funk do momento, bota pra bombar